Música Bom, eu vou tocando por aqui enquanto o microfone resolve o que ele quer fazer. Era um blog de moda que virou a maior página de moda do Brasil e essa designer começou a fazer todas as suas peças e essas peças viraram frutos de vontade de todo mundo. Todo mundo queria adquirir as peças dela, virou uma loja, que virou uma franquia, que é a franquia de atessórios que mais cresce no país. E hoje o meu desafio é consolidar essa marca no mundo virtual com o e-commerce, um e-commerce diferenciado que continue tratando da experiência do cliente, que continue tratando principalmente do que eu gosto muito e do que eu falo sempre, que é o consumidor, que hoje para nós é o que importa, é quem manda. Vamos direto ao assunto, que foi para isso que vocês vieram aqui, não foi para saber de mim nem da empresa que eu trabalho. Comportamento do cliente e gestão do mesmo através da interação com a marca. Como buscar, como interagir, como evoluir e se existem boas práticas nesse meio. O que é importante? A gente começar a pensar no comportamento do cliente. E aí, diferente de muita gente que vocês vão ouvir, que vão trazer para vocês aí estratégias de Google, estratégias de ferramentas, eu trago uma coisa muito mais simples, que é a gente olhar para dentro de casa. A gente olhar para o nosso target. Como que eu sei quem é o target da minha loja? Ah, eu sei, eu fiz uma pesquisa e me disseram assim, é a mulher de 20 a 40 anos, casada, porque ela compra a fralda para o filho que nasceu. Será que é ela que está comprando no meu site? Será que eu já olhei? Dentro da minha base, eu pesquisei lá, eu coloco lá um monte de itens de cadastro. Será que eu li um a um? Que eu pedi para alguém fazer um Excel que seja enorme, e falaram assim, quem são essas pessoas? E isso a gente acaba não fazendo, obviamente. Todo gestor de e-commerce precisa o quê? Ser contador, ser especialista em frete, ser especialista em risco, entender de cartão de crédito, entender de saque, precisa saber de tudo. Não dá tempo. Como que eu vou ficar olhando quem comprou? Quantas vezes comprou? Ah, eu sei, sei que tem alguns que compram sempre, esse eu sempre sei. Porque o cara que está sempre lá, o cara que deixa recado, o cara que é fã da minha marca, que posta na rede social, esse eu conheço. E os outros? Será que o meu público-alvo é o meu público-alvo? E aí o que eu digo? A gente precisa, todos os dias, fazer pesquisa dentro da nossa loja. Mas vamos lá, tá. Na faixa, ela trabalhou em grandes empresas, ela tinha lá um analista que ficava o dia inteiro olhando a base para ela. E aí o analista virava para ela e falava assim, olha, está aqui. Eu descobri que agora entrou mais gente, que agora não sei o quê, que a campanha que a gente fez, eu rói, eu rói. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um trabalho do gestor, que não pode ser delegado, que tem que ser feito todos os dias. A gente tem que olhar o que deu certo e o que não deu certo todos os dias. E-commerce é muito mais que um negócio de números, muito mais do que um negócio de tecnologia. É um negócio que a gente fala com gente do outro lado. Só que essas pessoas, a gente não vê os olhos dela. A grande diferença do e-commerce para a loja física, e eu já trabalhei com varejista de loja física, é que a gente não vê quem está atrás. Então a gente fala, puta, eu estou vendendo. Desculpa pelo puta, gente. Eu estou vendendo para a mulher que comprou a fralda. Será que é dela que você está vendendo? Você já olhou se é ela que compra sempre? Ah, é sapato, feminino. Eu estou vendendo para a mulher. Será? Ou será que o seu site é mais mercado por homens que vão buscar presentes? Eu já vi isso acontecer, muitas vezes. Esse é o nosso desafio. E aí quais são os maiores erros, que eu sempre falo de dinheiro jogado no ralo? Comprar pesquisa. Ah, eu vou comprar uma pesquisa quali, e a pesquisa vai me dizer quem é a pessoa. Vai, porque qual é a amostragem? Quem vai te garantir que aquela amostragem é o pessoal de heavy user do seu site? Quante? Um número enorme de pessoas. Mais chances de a gente errar ainda. Geralmente essas pesquisas são sempre baseadas em marca, não no produto. Então, pesquisa baseada em marca, a gente não sabe. Nossa, mas esse meu produto vende tão mais. Por que ele vende tão mais? Ele vende mais porque eu estou mais barato que o concorrente. Ou ele vende mais, porque a minha hospedagem, quando eles vão, a gente fala muito de hospitalidade, né? Em e-commerce. Quando o cliente entra na minha página, ele se sente confortável. E eu vendo muito mais esse produto. Por que será? Ah, porque nessa eu criei uma página diferenciada. E aí você consegue começar a entender o comportamento do teu consumidor lá dentro. E o principal, os clientes vão ser fãs. Mas eles sempre vão ser fãs a partir da interação. Cliente de e-commerce, principalmente, além de preço, eu estudo preço, então não vou falar de preço aqui, ele busca conteúdo. Ele busca troca de experiência. E tomar como base o ROI. A gente sempre começa a fazer conta, né? Custo por aquisição do cliente. Ah, porque eu coloquei tanto no Google, coloquei tanto não sei onde. Ah, meu ROI. Eu chamo isso super de ROI burro, né? Porque a gente não faz todas as contas, né? A conta não está completa. Quanto custou para buscar esse cara. Não é só o ROI de mídia que conta. Nós estamos no momento do retorno pelo engajamento. O cliente quer cada vez mais envolvimento com a marca. Ele quer que a empresa responda para ele. Basta a gente ver a quantidade de pessoas que postam no Twitter, no Instagram, hashtag, fulano de tal. São fãs da marca. Se você responder, isso aumenta enormemente. Aí é o cliente feliz com a marca. Todo contente, tietando a marca. O que ele quer ao consumidor de hoje, consumidor de 2013, o e-commerce 3.0? Ele decide que quer personalizado. Não, mas espera aí, eu não vendo nada personalizado. Não vou atender o cliente. Quase personalizado. Ele quer que seja só para ele. Ele quer ter a sensação que foi para ele que ele fez isso. Hoje, conversando com uma pessoa que é consumidora e que conhece muito o e-commerce, ela me contou, e aí eu vou passar para vocês, ela que está aqui vendo, deve saber que eu estou falando dela. Ela me contou uma experiência que ela teve com uma marca. Ela guarda os e-mails, os marketing da marca, porque aquilo é ela. Isso me mostra que eu estou no caminho certo. Que realmente o consumidor quer experiência. E o consumidor quer se ver naquela marca, quer se ver naquele e-commerce. A ponto de guardar o e-mail marketing. Isso existe. Né, Viane? Mudança de conceito, né? A gente vem de um tempo que o varejista estava lá e a gente ia lá comprar. O máximo que a gente podia fazer era falar assim, olha, não está tão bom esse teu produto, rasgou. Ele ia trocar meio de cara feia. Hoje a gente mudou o conceito. O varejista tem que escutar. Porque se ele vai te falar. Se você fingir que não ouviu, trocar de cara feia, ele vai contar para, no mínimo, mais 300 amigos que ele tem no Facebook. No mínimo. Esses mais 300 amigos vão compartilhar com mais 300 amigos. Faz essa conta. Vale a pena não ouvir o consumidor? Eu sempre digo que agora todo o e-commerce tem que estar baseado no saque. Porque o saque tem que estar na rede social, tem que estar em todo lugar. Porque o consumidor quer falar e a gente tem que escutar. Bom, 75% dos consumidores hoje buscam o multicanal. Isso é um número muito expressivo. Isso mostra que eles realmente querem estar em todos os lugares com a marca. Eles querem comprar no shopping, eles querem comprar na internet, eles querem falar com a marca na rede social, se possível comprar, no interlink, eles querem tudo. É a hora e a vez deles. 85% dos consumidores do e-commerce compram a partir da recomendação. E aí volta aquilo que eu acabei de falar, né? Se eles vão ouvir os amigos, a gente tem que ouvir eles antes. Eu tive experiências de pessoas que criaram hashtags negativas com alguma marca que eu trabalhei. E eu peguei isso como case. Falei, caramba, vamos lá e vamos tentar fazer esses caras voltarem. O cara que criou a hashtag negativa e que nunca foi ouvido, você até consegue recuperar. Mas o cara que foi ouvido, mas não gostou do que ouviu, ou não foi bem atendido, esse cara não tem volta. Quanto custa fazer esse cliente voltar? Ele não volta. Se ele voltar, ele volta para fazer um teste e ainda publica que a outra marca concorrente é melhor que a tua. É importante ouvir o consumidor, gente. 30% das compras do mundo real, aí falando de loja física, foram influenciadas pelo conteúdo online da marca. O que significa isso? A gente sabe que tem muita marca que não tem e-commerce, que não está na rede, mas tem algum conteúdo online. Isso influencia a compra. Fiz uma consultoria tempos atrás com uma empresa, uma loja de rua muito simples. Para minha surpresa, ela falou assim, olha, eu não gasto mais com catálogo, não mando mais mala direta, eu posto no Facebook. Falei, nossa, mas só isso te dá resultado? Me dá resultado? Da pessoa me escrever embaixo da foto assim, guarda que eu estou chegando. Quando eu vejo o carro da pessoa que está na porta. Falei, nossa, o mundo online está mais real do que eu imaginava. E foi por isso que eu comecei a estudar esse mundo. Ele está cada vez mais real. Não existe mais diferença entre eu estar aqui e eu estar na internet. Eu estou aqui e eu estou conectada. Quantos de vocês não estão agora colocando lá, hashtag palestra chata? E estão colocando. Tudo bem, eu vou levar isso bem. Tudo bem, eu aceito críticas. Mas até para colocar legal, eu prefiro. Compram de quero. Eu penso assim. Quantos de vocês deixaram de comprar já na vida por não ter a loja online? Ninguém? Uma. Quantos de vocês deixaram de comprar porque só tinha a loja online? Poucos também. Bom, eu já deixei muito de comprar porque só tinha a loja online. Depois de um tempo eu passei a aceitar, né? Comecei a viver nesse mundo, mas no início, e aí a gente que é um pouco mais velha, né? Já tem mais de 30, 32. A gente que é um pouco mais velha, tem um pouco de dificuldade, né? Eu falava assim, não, o que será? O que será que vai acontecer se eu comprar online, né? Nós aqui somos todos do mundo online hoje. A gente compra muito mais online, né? Eu vou ao shopping, será que tem alguém me vendo aqui? Que vão falar, você acredita tanto no e-commerce que você está fazendo no shopping. Compra tudo online. Mas muita gente tem essa dificuldade. Aí quando a gente faz as classes mais baixas, eles realmente têm alguma dificuldade de acreditar. De acreditar que a gente vai ser tão fácil, eu vou ser tão bem atendida. Esse é meio senhora, não sei o quê, ninguém me chama assim. Será que eles não estão me enganando? Então a gente realmente tem que mostrar que todo consumidor é muito importante. A grande maioria aqui deve lembrar do primeiro consumidor, né? O primeiro cara que comprou na loja. Esse é uma alegria, né? De lá e comprou, acreditaram na gente. Segundo em diante, a gente começa a esquecer dele. E não, a alegria tem que continuar a mesma. Eu trabalhei em uma empresa que fazia mais de 54 mil entregas ao dia. E eu tinha certeza que a alegria era sempre a mesma. E isso faz a diferença. Então aí que está, eu compro onde eu quero. 60% dos usuários de redes sociais compram mais de uma vez por ano, por semana, no e-commerce. Nossa, mas eles compram? Compram, nem que seja via Facebook da amiga que vende essa coleira da Miami. Compram nem que seja. E aí quem acompanha muito a rede social, faço muito trabalho de rede social, você vê que esse comércio, o sítio informal é muito grande, né? O cara viaja, o cara traz e você compra. E a fulana compra. E a pessoa vai atendendo cada vez mais. O online está tão forte que ele cria novas formas de compra, né? Ele cria o sítio-sí que a gente não sabia nem que existia. 40% dos usuários de redes sociais pesquisam antes de ir até a loja física, se a marca possui e-commerce. Então, antes de ir até lá, eles vão olhar se tem um e-commerce. E é porque eles querem comprar no e-commerce? Não necessariamente. Mas eles vão olhar. Porque aí eles podem saber o preço, eles podem saber os tamanhos disponíveis, as cores. 80% dos usuários de redes sociais possuem aplicativos em seus celulares das suas marcas favoritas. Deixa eu explicar um pouquinho como que eu faço essa pesquisa, né? Eu uso base de dados de grandes atarejistas e da universidade também. Tudo isso autorizado, claro. tanto pelo cliente, quanto pela marca. E aí como que eu descobri, né? Que eles usam pelo celular. Além deles contarem, eu fiz uma pesquisa quantitativa com muitas mulheres e homens ali de 20 a 45 anos. Por que você baixa um aplicativo de loja? Porque eu não baixo. Eu não acredito nisso. Ah, eu baixo. Sabe por quê? Eu estou lá na minha cama antes de dormir, começo a ver o que tem de novidade. Meu cartão já está lá mesmo, gravado. Eu compro ali. Olha aí de novo a conveniência, né? Como o consumidor quer conveniência. Ele acredita tanto na sua marca que ele deixa o cartão de crédito salvo lá. Isso é confiança. Do jeito que eu quero. 55% dos consumidores de lojas exclusivas online gostariam de ter a opção de loja física. Gostariam de poder trocar numa loja física. Não que eles gostariam exatamente de comprar, mas gostariam de poder trocar. 30% dos consumidores de lojas exclusivas online já tiveram problemas na troca. Por isso que eles gostariam de ter loja física. 85% dos consumidores de lojas exclusivas online verificam se possui um número de telefone ou endereço na página. Isso está virando lei. Alguém aqui pode me informar melhor se já virou, está tramitando isso. E realmente isso é muito importante. Consumidor para confiar em você, para saber onde você está. Para saber quem você é. E para onde ele liga se tem alguma coisa errada. Porque a grande maioria de gente que compra na internet já teve algum problema. Não de não entrega. Isso é cada vez mais raro, graças a Deus, né? Que a gente sabe o quanto a gente sofre quando vem uma empresa ruim. Mas já teve algum problema de tamanho, de vir quebrado, de quebrar e de querer trocar. Então, por isso eles buscam o telefone. 65% dos consumidores de lojas exclusivas online acreditam no formato e são fãs da marca. Esse é um número muito legal da gente ver. O cara que compra online, em loja exclusivamente online, tem um perfil diferente do cara que compra nas lojas que tem as duas coisas. Geralmente é um cara mais jovem, uma mulher mais jovem, que tem o perfil de internet. E aí, por ter o perfil de internet, é uma pessoa que passa muito tempo conectada. E passa a interagir com essa marca. Essa marca fazendo um bom trabalho em rede social, ou mesmo de conteúdo, e troca de conteúdo na internet. Tem um fã. Esse fã fala dessa marca. Via hashtag, via compartilhamento. E sempre fala dessa marca. Isso, a gente ainda não consegue nem misturar o quanto isso é bom para a marca. Mas a gente já tem certeza que é bom. Porque se todos eles, a maioria dos clientes que compram pelo e-commerce, compram por indicação, tendo alguém falando, a qualquer hora, em qualquer lugar, a gente vai falar um pouco aí de smartphone. 22% dos usuários de smartphone já fazem compras online com regularidade. Então, a gente sabe que compras concluídas têm um número muito menor. Teve o Ibope hoje que contou para a gente disso. Mas eles sempre nos contam que já conseguem fazer compra via smartphone. Ele termina uma compra e já admitem estar comprando. Esse número, eu tinha feito essas mesmas pesquisas ano passado, esse número era muito menor. As pessoas não admitiam comprar online. Hoje, elas já admitem comprar online, comprar online pelo celular. Esse número tende a crescer. É um mercado gigantesco. 40% dos usuários de smartphone participam... Desculpa. Pesquisam a loja pelo telefone. E efetuam a compra de, ao menos uma vez, pelo computador pessoal. Então, o que acontece? Ele vai lá e pesquisa. Ele olha e fala, olha, que legal, tem esse produto. Muitos colocam no carrinho, fazem tudo isso. Chegam em casa e vão para o computador pessoal e efetuam a compra. 60% dos usuários de smartphone fazem compras em social commerce, com frequência semanal. Então, assim, a pessoa está conectada o dia inteiro. É impactada o tempo todo por publicidade online. É impactada pela rede social. É impactada em todos os lugares que ela vê. Ela acaba fazendo compra. Vamos falar aí de conteúdo e troca de conteúdo. O consumidor online sempre está buscando a troca. Quando a gente posta alguma coisa como pessoa jurídica, como marca, a gente está dizendo que a gente acredita. Então, quando a gente acredita em alguma coisa, mas um monte de pessoas acreditam na gente ou compartilham da mesma opinião que a gente. E quando isso acontece, de haver um compartilhamento, hoje, no mundo virtual, as pessoas realmente compartilham isso na página delas. A grande maioria dos amigos, as pessoas, devem pensar igual elas. Compartilham também. Aí vale a questão causa. Cada vez mais evidente no marketing que a gente percebe que dá muito resultado. Sempre que vocês compartilharem alguma coisa que a sua marca acredite, acreditem de verdade. O consumidor quer a verdade. Não adianta falar que eu apoio a causa dos animais e ter um monte de couro natural na minha loja. Não faz sentido. O consumidor quer a verdade. E cada vez mais os seus valores vão estar expostos na criação de fãs. Para a gente ter fã, a gente precisa ser verdadeiro. Para a gente gostar de alguém, ele precisa refletir o que a gente acredita. A marca é a mesma coisa. Categorização, que é um assunto que a gente fala muito no e-commerce e realmente leva a compra ou não. Mecanismos de buscas internas e navegação pela árvore. A gente sabe que o cliente que busca pela busca interna da loja compra em 90% dos casos. Porque ele já vem com a ideia de comprar. Então, estar bem tagueado dentro da própria loja é muito importante. Navegação pela árvore. Ninguém navega pela árvore. Muita gente navega pela árvore. Eu vou lá no laptop, vou descendo, descendo, descendo até eu achar a configuração que eu quero. Se algum produto se perder ali, você perde o produto, você não sabe mais onde ele está, e o consumidor perde na hora de comprar aquele produto. Então, você deixou de vender, você não acha mais o produto dentro da sua loja para taguear ele direito. Então, é importante. A produção e o e-commerce é muito importante. Pós-venda e relacionamento. Como a gente já tinha falado um pouquinho antes, o SAC revela quem a gente é. É depois que a gente compreende a venda que o cliente aceita quem nós somos. De nada adianta a gente fazer uma venda linda, uma loja bem tagueada, que encontra tudo, se no pós-venda, agora o cliente ligar para reclamar aqui. Ele comprou errado, o número errado, a gente não tiver um bom atendimento. Relacionamento na web vale para a mesma coisa. Eu vi alguns casos que eu fiquei chocada esses dias. Essa page é apenas para fãs. Não falamos sobre problemas de troca. Parabéns. É isso mesmo que o cliente queria ver. Só tinha reclamação de troca. Lógico, eu também faria isso. Ele não quer que expõe? Ah, então eu vou expor. Vou expor na minha e vou marcar ele. Aí ele é esperto, ele não deixa ser marcado. Gente, não adianta. A gente está num mundo que tudo é exposto. Então, a gente tem que estar lá. É para troca, é para problemas, é para tudo. E não apaga o post ruim. Porque o cliente vai ver é que você respondeu. Você respondeu, solucionou, aí o cliente fala que vai assim, amei. O amei é a nossa vida. Eu falo, compartilhe amei. Compartilhe uau. Porque esse é o nosso foco, é o que a gente quer ouvir. Qualidade dos aplicativos e fotos. Tudo que a gente for usar na nossa loja precisa ter muita qualidade. É engraçado que eu falo muito de e-commerce, né? Quase nada. Todo mundo que chega para mim e fala assim, olha, não sei se você já entrou em tal site, a foto da moça, você não vê a cabeça dela. Ah, porque a foto de não sei quem estava péssima. Aí a gente fala, poxa, quando você está montando um negócio de e-commerce e aí os gestores sabem do que eu estou falando, você fala assim, caramba, eu estou preocupada com a EBITDA, eu estou preocupada se vai dar lucro, eu estou preocupada com a folha de pagamento que é cada vez mais inchada, eu estou preocupada que o fulano tirou a minha gerente, levou para lá, tirou a minha analista que virou gerente lá. E a pessoa está me falando da foto. Foto vende, foto vende sozinha. Descrição bem feita, vende, diminui o número de trocas, mas foto vende e foto vende sozinha. Muito cuidado com a qualidade das fotos. E aí, por último, eu vou falar um pouco de quem faz um bom trabalho no mercado. Existem boas práticas. Não porque eu trabalhei lá, mas, obviamente, ela faz um trabalho excelente de relacionamento com o cliente. A gente sabe das histórias, as apos. E eu sempre falava que, puxa, fico muito preocupada com qualquer compra, qualquer empresa que comprar as apos. Ninguém vai saber respeitar essa cultura. Sim, souberam, não é à toa que foram caras muito grandes que só compraram as apos. A cultura de, eu liguei num saque, pedi o número do borracheiro e me deram, só eles fazem. A gente não tem essa cultura no país, mas lá eles têm. É um case de relacionamento, é maravilhoso. Também não, porque eu trabalhei lá, mas a Metchus faz um trabalho excelente também. Ela está entrando com um projeto novo de categorização, de uma loja muito bem desenhada e também faz um trabalho muito bom de relacionamento com clientes. São duas empresas excelentes que fazem um trabalho muito bom de relacionamento. O Grupo Pão de Açúcar faz um trabalho muito bom de cross-canal. Eles colocaram coisas muito novas no e-commerce. Você consegue comprar pelo e-commerce e retirar na loja Pão de Açúcar. Isso, para quem não tem tempo e não tem ninguém para receber em casa, é sucesso. Atende um público. Eles trabalharam muito em cima de pesquisas com executivas para falar disso. E foi muito legal. E, óbvio, o rei do mercado que ninguém categoriza melhor que eles e ninguém tem um sistema inteligente. E, quando a gente fala de personalização de página, ninguém ainda tem um negócio igual deles. E é isso. Eu vou abrir se tiver tempo. Tem dois minutos para perguntas. Acho que uma só deve dar. E fico à disposição de vocês. Obrigada a todos. Aplausos. 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 Aplausos.